Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui com o Rafa Joga Mano, simplesmente metemos o Grand Chains, véio Cara, eu jogava isso aqui, sei lá, 2010, 2011, véio do céu, é muito nostálgico, tá ligado? E a gente vai tá trazendo aí essa nostalgia, o jogo ainda tá ativo até hoje, você tá maluco? Criei o personagem aí, porque eu não lembrava a minha conta mais, nem sei se tinha ainda como, né? E enfim, mano, antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, apoia essa série, mano Comenta se você já jogou esse jogo, se você vai jogar, se você, mano, sei lá, já jogou algum dia, já viu? Mas comenta aí o jogo também que você quer ver que o Rafa traga, né? Então gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, joguei um pouquinho porque eu gravei pra dar também Meu personagem tá nível 14, mano, não lembro muito aqui, ó Floresta Cara, dá pra entrar aqui, ó, rapidão Ixi, tem alguém aqui na sala, mano Vamos sair aqui, ó, criar sala, né? É mais fácil Criar sala Eita, já entrou Vamos, né, filha Oi? Não? Vou sozinho mesmo, moleque Vou sozinho aqui Meter ele por nada Já estamos aqui no jogo Olha, enfrente minha lâmina Cara, tem as moedinhas que a gente pega ali Eita Não lembro muito bem a ASW, mano Olha aí, ó E tem a questão do tempo também, hein Olha aí, mano Investido a fantasma A gente vem aqui, ó Up Caraca, mano Pra vocês verem, a gente joga simplesmente no teclado, tá ligado? É muito top Rural Ó, os monstros são nível 12 Essa aqui já é um pouquinho mais forte Pega a moedeta E tem os níveis, né, mano? Já era É, a gente ganhou uma caixa Ou é equipamento Vamos ver Cadê o portal Cara, o portal é aqui Gente Desculpa eu estar dando uma anubada Eu realmente Realmente não lembro tanto, tá ligado? Olha, a caixa de armadura Provavelmente Caraca, a gente tá Ah, tá grande aqui, hein Tem mais algum? Toma Vamos Onde é que é o portal? Ali, ó Opa, tem dois portais? Não É aqui em cima Caraca, mano É muito legal Tá ligado? Ó, minha ult já tá pronta Olha aí, moleque Foi mais rápido Do que eu pensava, hein Ó, ganhamos equipamento As moedetas É pro boss agora? Ai, meu Deus do céu Bora pro boss Então, né, mano E vamos que vamos Olha aí, ó Um troll Me ferrei, mano Eu vou na ult Já vou de ult Errei Não acredito que eu errei Ah Eu juro que eu meio que tenho que pular, né Ah, velho Eu tô errando Ó, tô invocado Ó, tô invocado Tô invocado, mano Toma Tá difícil, hein Caraca Caraca Ah, vencemos, mano Fiquei meio naquela, né Falei Será que eu vou fazer certo o negócio? Mas vencemos, velho Demorou um pouquinho, hein Tô louco, bicho E a gente ainda pode escolher um baú, ó Com 519 GP, velho Poderia ser outras coisas Cara, mas que delícia esse jogo, hein Quanto tempo que eu não jogava premiação A gente ganha aí, ó Uns bônus Negócio bem bacana Bacanudo Mapa do mundo, né A gente tá aí, ó Fazendo outro mapa A gente começa aqui, né, velho Bem de boa, ó Pra vocês verem Já vamos iniciar aqui mais um Só pra vocês verem Não perder o costume Como é que é e tudo mais E deixa o like, tá, mano Corrida contra o tempo, mano Vamos ver se a gente consegue liberar Toda essa fúria aqui, ó Eu tento ser rápido Mas não vai muito Olha aí, mano Olha aí O cara é profissional, né, velho Gente, deixa o like O like campo O Rafa é legal, né Olha isso, moleque Olha isso Vamos mais rápido Que a gente puder Pra bater aquele recorde gostoso Vral Cara, o negócio é luta contra o tempo Tá ligado Olha aí, moleque Já era Vencemos? Ai, meu Deus Classe SS, galera Esse que a gente queria, mano Acabar o mais rápido possível Em 1 minuto e 52, hein Acho que foi o jeito mais rápido Que eu acabei, ó Tô pronta pra outra, fracote Tô pronta pra outra, fracote 1,58 SS Melhor Caraca, meu melhor Meu melhor recorde Era 2 minutos e 41, mano Eu fiz em 1 Eu sou noob ainda Vamos escolher aqui, ó 4 381 GP, mano Pode vir as luvas do homem Isso é legal, né Vamos ver o que que é Mostrar pra vocês mais ou menos O que que dá pra fazer aqui, né Gente Olha o calendário Que a gente pode pegar Desafios de evento Missões de evento Dá pra fazer muitas coisas, gente Coleção de cartas Títulos Ó, a gente vai lá Desbloquear um título Por exemplo, a gente pode Equipar agora Que eu destruí, né Eu posso equipar esse aqui, ó E daí ele dá Algumas coisas pra gente, né Alguns atributos A gente pode ver Nosso inventário Com vários itens Que a gente pode abrir Ó, não tem nível Pra abrir essa caixa Eu posso abrir aqui, ó Daí a gente ganha uma carta Mano, dá pra fazer Várias coisas, mano Item normal Ó Caixa de armadura Verdadeiro dragão Legal, mano Você pode selecionar um Caraca, mano A gente pode Inclusive, ó Nível 85 A gente pode selecionar um Que a gente quer pra gente, mano Legal, moleque Legal A gente pode pegar o cabelo Que legal, meu Deus do céu Eu peguei as asas A bota Que legal, mano Já temos alguma coisa Que, infelizmente A gente não tem, ó Encaixe Ó, a gente tem alguns itens aqui Que a gente não consegue usar Porque a gente é noob, né, mano Por exemplo, ó Dá pra ver Não dá nem pra ver Que a gente ainda não tem O nível suficiente Posso botar luvas mais fortes, ó Mais 68 Ataque total Eu aumento o ataque, né Defesa menos Entendi, mano Aumenta a defesa E o ataque Cara, a gente vai fazendo Várias coisinhas aqui A gente pode equipar Fazer várias coisas legais Abrir várias coisas legais Equipamentos E tudo mais Como eu falei Isso aqui é nível 24 Eu ainda sou nível 15 Mas daria pra usar já, ó Dá pra comprar também Mano Você faz a bagaceira, tá ligado? Enfim, gente Esse, então, foi o joguinho Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Então valeu Valeu E fui